Fala galera, bem-vindo ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo e deixar vocês informados de tudo que acontece no Noticiário Alvinegro. O Gui Alvinegro, o Matheus do Gui Alvinegro, disse que o Botafogo avalia a contratação do Daniel Ruiz, que a gente já vem falando aqui no canal já tem um tempo, um jogador com nível técnico absurdo e seria um camisa 10 com futuro de revenda, o Botafogo quer revender alguns jogadores e segundo o Matheus do Gui Alvinegro está realmente no radar do Botafogo. Cara, eu sou muito fã do Daniel Ruiz, acho que ele, desse mercado sul-americano é um cara que pode agregar muito, pode trazer um bom futebol, o Botafogo precisa de bons jogadores jogadores que a torcida conhece, que entregue. Um exemplo, o Vitor Sá, eu não sei se ele já entregou tudo que podia. O Gustavo Sá, eu não sei se ele pode fazer mais do que ele já fez no Botafogo, entendeu? Então esses jogadores que vêm de fora, a gente fica muito perdido, a gente não sabe se é bom. Ah, o Fran Sérgio. Pô, não sei se o Fran Sérgio é bom. Ah, joga no Bordeaux e tal. Eu vi uma partida ou outra, mas não dá para avaliar se ele é bom ou não, porque eu não acompanho muito o Bordeaux jogar. Eu não acompanho o Paris Saint-Germain, o Liverpool, o Real Madrid e aí a gente conhece os jogadores. Agora, o Bordeaux, o campeonato francês, raramente a gente vê. Então o Daniel Ruiz também, dentro dessa situação, é um jogador que também a gente não vê muito. Mas é um jogador que está em Libertadores, é um jogador que já teve enfrentamentos com o Fluminense, que ele foi super bem. Então é jogadores que estão aí disponíveis no mercado sul-americano, baratos para o dólar, que é do John Textor, e que o Botafogo pode fazer, sim, uma aquisição. Não custa nada. Você vê que alguns times vêm contratando jogadores do futebol sul-americano e vêm dando muito certo, vêm dando muito retorno. Quero saber de você, torcedor. O que vocês acham da possível contratação de Daniel Ruiz? Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é muito importante para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo e deixar vocês informados de tudo que acontece no noticiário Alvinico. Beijo grande, uma ótima quarta-feira. Se tiver alguma atualização sobre o mercado da bola, a gente vem e corre e informa para vocês. Um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, fui, abraço, galera. Tamo junto.